Fala aí galerinha do canal Belezeira, tranquilidade total, moleque! Bom, tô voltando agora aqui com God of War E caralho, quantos XP que eu tô, mano? Eu vou comprar as habilidades que tô faltando aqui, véi Não, essa aqui eu não vou comprar não Ainda, vou esperar um pouquinho, vou comprar essa de dois pontos aqui, ó Que é a última de combate com escudo E falta mais duas agora Essa aqui eu não vou pegar agora porque eu vou esperar mais um pouquinho Porque eu tenho que comprar essas daqui também, eu não sei o valor que vai estar essas daqui Armadura, não mexi em nada, tá boa Meu mapa, agora eu tenho que descobrir um jeito depois de ir pra cá, galera Fazer esse favor pra esse maluco Geralmente eu acho que eu vou vir pra cá, hein, mano Eu acho, eu acho, eu não sei Vamos lá, vamos ver Hum, passo a ideia, hein Hum, passo a ideia, hein Bom, eu tenho que fazer ele vir pra cá, né Come on Ah, será que eu tenho que fazer isso aqui? Não, nada a ver. Caralho, mano. Mano, eu não entendi. Ah, não tem nada a ver isso. Eu não estou entendendo, velho. Não entendi, mano. Não entendi, velho. Ah, foi a maior parte. Eu estava chegando perto e não estava fazendo nada, caralho. Agora tem que trocar a flecha. Bom, não é um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos? Boa. Aqui não deve ter nada não. O objetivo é não deixar nada para trás, galera. O objetivo é ir catando tudo que der para a gente. Correto. Correto. Só resta destruir o gelo, mas a gente precisa de alguma coisa absurdamente pesada. Ah, entendi. Ótimo. Calma. Calma, Atreus. Calma aí que você está muito nervoso, velho. Cai. Você é louco, mano. Eu tenho um gelo para cair perto da ponta do cinzel. Não há como. Vamos soltar, levar para baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade para sugerir outro. Caralho, que da hora, mano. Nossa, é louco, mano. Isso aqui está muito da hora, cara. Quero ver o que eu subir aqui em cima, mano. Sério mesmo? Nossa. E agora? Segure firme. Ah, vou jogar isso aqui lá para baixo e depois seja o que Deus quiser. Vai para baixo, caralho. Ah, esse plano parece mal pensado. Silencio, Alex. Fure! Ah, ah, ah. Não caiu ainda. Não deu certo. Caiu só um pouco. Não, tá bom. Vamos ver. Eu sei que, mano, jogamos um marchado lá embaixo. Demora para voltar. E Gunplay começou uma live. Queria muito fazer live, mas pensa que na internet não é muito bobo ficar fazendo live. Ah, não. O chão desabou. Tem um vaso de areia. Mas como vamos chegar lá? Nós não vamos. Ah, tem um golpe aqui. Olha aqui, garoto. Ah, eu não posso. Eu tenho que ficar. Faz o seu trampo aí. O que diz aí? Quando o tempo é desordenado, o caminho adiante é retrógrado. Retrógrado? No sentido inverso? Os símbolos são estações? É, mas tá tudo embaralhado. Não devia ser inverno, primavera, verão, outono? Por que inverno primeiro? É de uma música que a mamãe cantava. Conheço essa. Inverno. Silêncio, cabeça. Não curte música também? Entendi. Ali. Var. Haust. Vetter. Sumar. Não. Não tá certo. Hum, aqui não tem não. Inverno. Primavera. Acho que é isso aqui. Voltando em verão? Tente assim. Vetter. Vetter. Bar. Sumar. Nada ainda. Garoto, qual é a ordem da música? Inverno, primavera, verão, outono. Inverno, primavera, verão? Então aqui é verão. Então aqui é verão. Outono. Será que é esse último aqui? Espera aí. Não tem outro não? Não. Então é isso aqui. Vetter. Var. Sumar. Haust. Ué. Ué. Não deu certo. Mas a ordem é essa na música que a mamãe cantava. Escreva. Vetter. Var. Sumar. Haust. Ué. Não deu certo. Mas a ordem é essa na música que a mamãe cantava. Mano. Mas eu vou pegar. Isso. Espera aí. Na velha. Vai virar. é o que o enigma a resposta é o contrário primavera é como que é mesmo é inverno inverno primavera verão e outono então então ali é o tono verão é uma velha inverno primavera agora me bananei mano e não não então ali tá certo tá certo na velha verão é no inverno e a mano já me bananei velho peraí e verão o tono acho que ali o que é que não é no inverno que hmm Ah Atreus, essa palavra Sola, significa resistir Tente Sola A porra Escreva de novo Sola Estamos subindo A energia está erguindo a plataforma Eu estou escrevendo Sola 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 Cabeça, como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal O perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar Congelar o tempo Aliás, era uma das magias favoritas de Njord Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o Sol e a Lua de atravessarem o céu Infelizmente, isso não detém os lobos vindo atrás deles Sempre querendo apocanhar Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo Em cima Caralho Tchau Toma Vai, bagabundo Toma aí, ó Olha, a energia erguindo Já foi metade Ah, eu tenho que aguentar Queima, mata Pronto Vou descrever Antes que o piso desape Sola Toma Toma Sai, filha da puta Não se esqueça Ataque atrás de você Valeu, Mimir Pode ficar suado Malhaço Toma Toma aí de novo E agora a energia erguendo, já puxou. Vai, volta a escrever. Agora sim. Parece que o Beto está quase chegando. Foi quase chegando, meu bai. Que ruim. Ah, de novo mano. De novo não. Cuidado para a direita. Pesadelos. Vem. Ah, você está pensando em ser o quê? Toma. Vai, filha. Continua. Olha, a energia erguendo. Já foi verdade. Atentou. Toma, vagabunda. Tô pronto. Não, carai. O que está faltando, mano? Vai, toma cuidado. Toma. Vai lá, moleque. Olha, está quase no topo. Vai. Tem para um. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vamos, Matheus. Bora, bora, bora. Rapaz, cê é louco, mano. Só para descontrair, seu rabugento. A pica sai daqui. Ai, vagabunda. Quase chegando no topo desse, mas o que? Dá um burrão no bagulho ali? Pera aí, deixa eu dar uma olhada, se não tem nenhum zóio do Odin aqui? Não sei se eu vou voltar aqui então, vamos dar uma olhada. Tem não. Vamos dar um burro nessa porra aqui. Pronto. Vai, empurre com tudo. Sim, senhor. Como os moleques fossem ajudar. Como vamos descendo? Pulando. Sério? Vamos. Não entre em pânico. Porque eu entraria. Te peguei. Você é maluco, sabia? Tudo bem. Ótimo. Temos que continuar. É, ele já está pegando mais carinho com o filho dele, pelo jeito. Tá interagindo um pouco mais. A ponta do cinzel. Temos que reconhecer. Ele tem talento para destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. Será que eu posso descer aqui? Eu vou descer aqui, né? Uh, rapaz. Nossa, eu não vi nem o que aconteceu, mano. Sinto o cheiro de ali, não. E como? Pai! Agora não. Ah, os dois irmãos, mano. Inventar eles agora, hein? Vou dar um pau nos dois, mano. Vocês vão ver só. Espero poder dar um pau nos dois, né? Eu vou e tomo um pau. Da hora. Da hora a vida. Ah, eu sei que esse aqui tá vivo, ó. Acho que os três tá vivo, mas esse aqui eu tenho certeza. Nossa. Ah, nenhum. Bom, eu vim dali, então eu tenho certeza que eu vou ter que ir pra lá. Eram os caras que a gente viu com o Baldo, sobrinhos dele? Isso. Magni e Mod, os filhos de Thor. A mamãe sempre disse que os deuses de Aesir eram os piores. E que Thor é o pior de todos. Deve ser um pai terrível também. Eles não são mais crianças. Isso não é desculpa. O Sindra vai ficar bem? Eles nem vão ver ele. Sindra? Vamo lá. Nossa, que bonito. A grande sala de jantar. Invejada por Midgard inteira. Engraçado. Lembro que tinha um candelabro gigante. Tava um toque especial. Ei! Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo. Não, vamos jogar no B. Vamos ver. Sabia. Vai tomar DURMIMO. Estamos atacando. Vai! Toma! Toca! Toca! Vai! Toma cuidado! Vai! Toma! Opa! Vem cá! Toma! Nossa! Nossa! Kratos tá bruto! Kratos tá bruto moleque! Debandada de javalis, vamos ver! Dano! Ó, esse aqui só atordou! Eu não vou querer essa porra aqui não! Ó, tô ligado, vai ter três gigantes aqui, né? Pelo jeito! E se eu fazer isso aqui? Calma aí, vamos ver! Isso aqui dá? Toma! Vamos! Toma! 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 Vem cá! Toma! Nossa! Tô preparado! Eu também! Nossa! 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 Toma! Toma! Acho que dá pra passar por aqui! Pode dar, mas eu vou pegar o outro lá ainda! O outro é outro gigante pelo jeito! Toma! Lala! Toma! 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 Cubra! Toma! Nossa, eu vou pegar essa porra aqui, ó. Atrás de você, cuidado! Eu vou pegar essa porra aqui. Tá me irritando, hein? Ainda bem que eu não vou gastar mercurio com você. Vai tomar assim! Toma! Nossa! Desce, vagabundo! Nossa! Abre a boca aí, palhaça! Eu vou levar uma 10 comigo? Nunca se sabe, né? Será que tem mais? Acho que não, né? Vou levar comigo só por precaução, né, galera? Bom, aqui não tem nada. Tem alguma coisa? Viu, rapaz? Ele tá bem! Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. Viu! Truma! Para com essa perda! É sério! Espera aí! Posso apelimorar minha cintura ou não? Parece que isso, mas eu não quero. Precisa procurar desculpas para dizer oi! Achei também vai! Para de falar! Se concentra! Me ajuda a encontrar eles! Não podemos decepcionar o papai! Opa! Espera aí! Não podemos decepcionar o papai mesmo! Não me preocupa! É, filho! Vocês vão encontrar daqui a pouquinho! Aguanta só um minutinho que vocês vão encontrar eu! Eu tenho acesso ao cinzel! Bora! Rápido, bicho! Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba! Oh-oh! Garoto! Renda-se! O pai de todos exige! Não! Ótimo! A luta é minha, garoto! Vá! Onde pensa que vai? Ah não, Magni! O molequinho tem um arco! O que a gente faz? Precisa apanhar, viu! Baixa só porque ele tem um arco que não vai bater com vocês aí, ó! Vai! Vai! Segura ele aí, ó! É, toma! Mano, toma! 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 Você acha que pode comigo? Não vai! 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 Putz! Não vejo nada! Atrás de mim, garoto! Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei! Não digo! Vem cá, garoto! Chega de seguir! Cala a boca! Não me chama assim! Sai daqui, filho da puta! Olha aqui, viado! Não acredito que você durou tanto! Esses gracinhos fininhos mal conseguem! Mandei calar a boca! Acalma! Acalma esse garoto! Acho que eles precisam! Ah! Tomei! Aguenta! Tomei c outra. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que eu vou procurar? Tem alguma coisa... Vai, vai! Tem alguma coisa que nos нашam. Tem alguma coisa que... Não pode comigo, não, filho. Toma aí você, cabeçado, seu... Bosta! Ah, ficou ligeirão, né? Sua mãe reiou coisa assim. Ela cortou sua cara e não tinha uma aqui na casa. Não fala da minha mãe! Não fala da mamãe, senhor! Não dê ouvidos, rapaz. Ele só quer gritar. Trouxa. Vai. Idiota! Os filhos de Thor vão te destruir. Os filhos de Thor podem tentar, se quiserem. Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Olha aqui, seu lixo. Vou usar a fury agora. Essa é minha parte, perfeito. Aqui, ó. Toma, você não pega ou não. Agora... Pronto, agora vocês vão apanhar. Terok, matei o foco! Agora vocês vão apanhar. Os dois ainda. Tomaram um pau da porra! Toma! 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 O que é isso? O que é isso aí não vem? Vem pro pau Tem 5, 6 e 9, ok Então vai Pronto Tá 6 Agora vou 6 Vai Você não vai aguentar isso aqui Toma Toma Nossa que delícia Como você? Vamos aqui estretar? Você nem imagina o que? Meu filho da puta Você é o próximo Volta aqui seu covarde Eu acabo com você Eu acabo com você Nossa Os caras tomaram um pau Velho A doença A doença A febre voltou Não Não voltou Garoto Garoto A tosse O sangue Ele tá doente e precisa da freia Não Devagar Vou ficar bem Pronto rapaz Eu tô bem Eu tô bem Viu? É melhor ficar de olho nele Um dos trouxas Um dos trouxas Já foi Chamo congelada E Metal Ahn Isso aqui Hum Pra infundir o meu bagulho E meu cabo lá Tá melhor ainda Calma aí galerinha Calma aí Nossa mas na fúria eu bagacei mano Fugiu né filho da puta Seu lixo Vocês quiseram caçar treta e não aguentaram? Que isso Que porra é essa? É isso Vai servir Com isso dá pra fazer a runa de viagem a Jotunheim Vai chegar aonde precisa Aliás as portas geladas com magia que nós vimos Podem ser destrancadas Que nem aquela ali Ahn Ai sim Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel Ué o que eu tenho que fazer? Ah R1 né mano Ah eu bati para onde não tem nada a ver Eu tenho que procurar essas portas então agora Da hora mano Eu tenho que procurar essas portas então agora Ahn Você matou Magni Matou mesmo Ele era um deus Mas você matou ele Um Aesir menor Mas sim E o pai dele é Thor Não é menor Esse é dos grandes Não vai aceitar isso bem Asgard Eu nos defendi Só isso Não temo ser julgado Julgado não Mas a vingança é bem provável Deixa vim Desde quando você pode matar um deus Eu sou um deus também fi Tem que achar os lugares agora aqui Oh tem que achar os lugares agora aqui Ué Vamos ver Tem um bagulho roxo ali Eu tenho que pegar mano Calma aí galerinha Tem que Descobrir onde tem essas porra Esse pá tá lá em cima E eu tô aqui embaixo E moscando Se não eu já vim ter achado Eu vou subir aqui Que coisa eu volto depois Nossa Hélio eu nem sabia mano Juro pra vocês Opa ali Será que é ali? Aquele ali? Hahaha Garoto Que porra é essa? Caterlizador Gracial Você vai para aprimorar Então Tormenta infinita Hum Bom saber PXP Ah então Esses grandão, essa flecha que vai fazer efeito agora. Bom, tá bom, tá bom, tá bom. Será que é por onde voltar? Ah, nem eu faço ideia, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, aprimorar o machado. Pera aí. O pomo do machado é pra mim aprimorar ou não? Ah, é aprimorar, porra. Ah, aqui dá pra mim aprimorar. Puta, 20 mil. É o que eu tenho. Ah não, tô com 200 mil, né. Bom, vou aumentar. Beleza. Machado. Mais 15. Ah, agora tá com um raio ali, você viu? Vocês tão vendo? Ah, não podemos esquecer você. 80k. Aqui eu não vou mexer ainda não. Bom, agora esse aqui ficou bom. Punho de Thor. Talismano, tem que pegar a essência pura dos reis pra aumentar, mano. Caralho. Bom. Tá bom. Não vou reclamar não aqui. Vou falar pra vocês. Eu tô avançando no jogo da hora, viu, mano. Então. Aqui eu não posso reclamar, então. Recursos pedra. Deixa eu ver. Isso aqui que é foda, hein, mano. Sem braço ardente, mano. Eu tô tirando. Ó, isso aqui eu acho que eu vou pegar, hein, mano. Vou comprar. Vingança de tir. Eu não vou equipar não, por enquanto. Mais tarde depois eu testo. Mais dois de atreus. Ó, aqui não tem nada que presta. É, aqui também não tem porra nenhuma. Vender. Encantamentos. Não, não vou vender encantamento. Bom. Quantos XP eu tô? Nossa, 53k. Opa, peraí. É nada. Abri. Nossa, vou comprar tudo, galera. Baratão, velho. Nossa, aí sim. Abriu mal o quê? Esse aqui eu não sei se eu compro isso de 10k ainda, que eu vou esperar mais um pouco. Ah, aqui é o que eu acabei de pegar, né. Beleza. Tá tudo suado agora, hein, galera. Nossa, mano. Eu vou pegar esse aqui, velho. Tá causando muito dano. Caralho, mano. Não, não vou pegar ainda não. Vou esperar. Caralho, mano. Aí sim. Acho que o menino não está bem. Eu tô bem. Não precisam se preocupar. Então, acompanhe. Opa. Sim, senhor. Não, nada a ver. Não, é aqui não. Não, não, não. Pode ser importante. Não dá pra ver nada. Tem que ter alguma coisa aqui. Opa. Vamos olhar. Ah, certeza que vai ter um negócio aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos pegar mais um. Vou lá no baú. Fogar, né, moleque? Não dá, não. Não dá, não. Nossa, mano. Aqueles dois apanharam, hein, galera. Nossa, mãe. Ó, peraí. Deixa eu ver o negócio. Eu posso aprimorar meus bagos? Não, não dá, não dá. Tá por aqui? Eu posso, eu acho. Não vou aprimorar agora, não. Ó, atira ali, atira ali, Atreus. Tô moscando. Ih, caralho. Ah, é só uma... Só uma poeira dos reinos. Beleza. Beleza, eu tô. Eu acho que eu tô indo suave. Olha, voltamos pra perto da cabeça do gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo pra mandar parte dele direto pra cozinha do Yao. O restante era separado e vendido. Tem uma saída de baixo do dedão. Vamos atravessar. Calma aí, calma aí. Ai, não posso. Tem uma abertura. Eu consigo. Vou jogar corrente ali? Tem um caminho pra saída. Do outro lado. E agora? Vamos que eu vou subir lá, hein? Ah, tá. Tem uma corrente aqui em cima. Vai pra baixo, peraí. E aí, ó. Ih, molequinha, tá mal. Nossa, se eu cair, mano. Deixa eu acionar o atalho aqui. Não. Por que eu acionei isso, mano? Eu só chutei. Da hora, mano, é isso, velho. Doca da morte. Doca do morte. A palma da mão, de novo. Falta pouco. Acho que foi aqui. Tudo que a gente fez. Escalar um gigante morto. Cair com um martelo gigante. Enfrentar deuses malvados. O que acha que é uma mandiria? Que você evoluiu muito. Obrigado. Ah, onde que eu saí? Agora, então... Posso estourar aqui. Calma aí. Errei. Toma. Toma. Uh, errei, caralho. Uh, caralho. Aê. Vamos ver o que é isso aqui. Hum, será que é pra cá que eu vou completar aquilo... Opa, o cantuário. Ah, você conhece esse, não é? É Tamor, o construtor gigante. Ele tá fazendo um muro em volta de Otunai? Seria a obra-prima dele. Tudo que ele queria era proteger seu povo. Pena que a primeira parte queimou. Podia ter sido o seu último painel. Foi uma lástima. Nossa, tô na câmera oculta do Odin. Será que o Odin tá muito bravo? Vai ficar muito puto comigo? Hum, isso aqui não tem nada a ver, então, né? Bom, vou descer. Esse lugar, parece que é... Uma prisão. Isso explicaria aquela tranca mágica pesada lá fora. Mas não é só isso. Eu sinto que tem alguma coisa esperando a gente aqui embaixo. Você tem o dom de falar coisas nefastas, rapaz. Que tipo de coisa? Não sei direito. Algo poderoso. Uh, rapaz. Seja que for, garoto. Vamos enfrentar. Chegamos até aqui, não é? Sim, pai. Deixa eu dar uma olhada ali. Tem na... No lugar escuro da morte. Fá, né, mano? Sei lá. Aqui, acho que não... Já liberou. Se passa aí na porta, se passa não tendo nada, né? Mas vamos ver, né? Também tá dando tempo do vídeo. Não ia querer continuar na campanha, porque senão não ia dar tempo de terminar. Até bom que eu achei isso aqui agora. Dá tempo de dar uma exploradinha, pelo menos, mais ou menos. Uma Valkyria presa? Ela fez isso mesmo. Uma Valkyria? Achei que fossem só espíritos. Cuidado, rapazes. Uma Valkyria de verdade. Acho que não há oponente mais formidável. Ela não ataca. Ela percebeu que a gente tá aqui? Ah, meu Deus. Derrotar a Valkyria. Ah, minha nossa. Chegar pra ela. Nossa! Acho que ela percebeu agora. Uh! Uh! Cuidado, rapazes. Vai, Valkyria. Oh! Ah, entretando com a Valkyria. Não era meu pensamento. Agora não. Toma. 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 Vagabunda. Toma, vagabundo. Toma. Toma, vagabundo. Toma. Atenção. Nossa, calhada. Calhada. Toma. Toma. Toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Toma. Toma. Toma, vagabundo. não vem não sai daí crazy nossa toma cuidado toma a sua nova eu vi aqui não pra treta mas achei treta achei resistência nossa carai crazy fui libertada da minha forma corrompida vocês tem minha gratidão eterna mas minhas irmãs continuam aprisionadas peguem meu elmo encontrem-nas libertem-nas o destino das valquírias está em suas mãos caralho moleque a nossa 14.000 xp ave maria xp caralho parece bem importante importante é o que sabe sobre elas um favor lendário um favor lendário um favor lendário os valquírios corrompidos são criaturas poderosas e obter recompensas lendárias e você quer enfrentar mais coisas daqueles o destino das valquírias tranqueira bom de quebra a gente matou uma valquíria hehehe bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí caralho não imaginava que ia ser uma valquíria mano sério mano é aqui deve ser fundo bom vamos voltar então opa ó deixa eu ver aqui no meu objetivo é trabalho lendário né aqui ó após abate chance de obter armadura de valquíria espólio épico e matriz e aprimoramento putz após abate cada valquíria nossa aí sim mano caralho bom bom podemos falar com a mamãe de novo que a gente encontrou os ossos de uma moça junto com o resto do... ah tá isso que eu tenho que fazer depois nossa velho que da hora mano uma valquíria mano que louco tio bom eu vou voltar por aqui mesmo que eu vou continuar a partir daqui né galera vou ter que dar uma explorada nesse mapa aqui eu quero arrumar um jeito de ir pra lá mas depois eu arrumo isso aqui bom galera espero que vocês tenham gostado aí então valeu aí falou e até a próxima aah aah at Tchau, tchau.